Música Durante a cerimônia de declaração de aspirantes ao oficial da Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, um dos momentos mais aguardados é quando os primeiros colocados de cada arma são premiados pela dedicação à árdua tarefa de cadete. Este ano, o posto de cadete 01, como é chamado primeiro lugar na classificação geral da AMAN, foi conquistado por Rômulo Moraes, que também obteve a primeira colocação da sua arma, a artilharia, e se destacou entre os 429 formandos por suas notas, comportamento, disposição física, obediência aos superiores e outros princípios fundamentais ao militar. Eu estou me sentindo muito feliz, muito alegre de ter dado esse orgulho para a minha família, e foi a principal base de tudo, é de onde eu tirei tudo o que eu aprendi, a minha educação, a minha base e a minha família. É uma experiência nova, é uma nova fase da minha vida e eu espero estar em condições de cumprir aquilo que me foi ordenado e realmente colocar em prática tudo o que eu aprendi durante esses 5 anos de formação, que não são fáceis, e realmente ser digno de ostentar a estrela de oficial do Exército. Estou certo que vocês, formados nas melhores tradições da Força de Caxias, continuarão a perpetuar esses sentimentos e valores no cumprimento de suas missões? Em um dia, não muito distante, vocês serão os oficiais de generais, que liderarão o Exército de Caxias. Eu vou me dedicar ao máximo para ser um bom oficial, tratar com afeição meus subordinados, meus camaradas, e realmente exercer da melhor maneira possível o oficialado. O Exército de Caxias